E aí, eu sou o Biel Valadares, tá começando mais um vídeo aqui no canal, e gente, não se esquece de deixar muito like, mano, não se esquece de deixar o like, eu tô falando cedo isso, né, mas enfim, gente, rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje, mano, nós estamos aqui no Pop Playtime, galera, que é um jogo que vocês gostam tanto do Huggy Hug, mano, e é o seguinte, hoje vamos fazer um desafio, mano, é um vídeo que eu não posso simplesmente gritar, porque se eu gritar, o vídeo acaba, rapaziada, assim, vai ser um desafio tanto quanto complicado, se eu ver o Huggy Hug, eu não posso gritar, não posso assustar com ele, já fiz vários vídeos assim no canal, galera, porque se eu assustar, ou se eu gritar, ou se eu falar alguma letra, o vídeo acaba, então hoje eu vou fazer esse mesmo desafio depois de tanto tempo, se eu gritar vendo o Huggy Hug, o vídeo simplesmente acaba, então, mano, se você gostou dessa ideia, não sabe deixar muito like, se inscrever no canal se não for inscrito, pra não perder mais nenhum vídeo, vídeo novo todo santo dia aqui no canal, mano, então já se inscreve, velho, pra gente poder chegar a 2 milhões de inscritos mais rápido, possível, já estou aqui no Pop Playtime, já estou preparado, ai, meu Deus, olha só, velho, e como é que fica tenso a questão, fica muito, muito tenso, vamos dar o new game aqui, e bora começar. Bom, gente, começou o jogo, vamos lá, mano, aí, a primeira parte que a gente tem que ir lá ver, né, as cores, eu acho que já tecei aqui, que é verde, rosa, amarelo, vermelho, olha só, já decorei aqui, e temos que colocar nossa fita, pra poder liberar nossas mãozinhas, puxa, puxa aqui, rapaziada, eu não posso assustar, mano, não estou assustado, eu estou de boa, enquanto passa a fita lá, depois eu tenho que liberar aqui, como vocês bem sabem, que vai abrir a porta, a gente vai ver o Huggy Huggy gigante lá, né, mano, então, como eu já conheço meio que a história, eu tenho que tentar não assustar, velho, porque, mano, eu já conheço, né, igual eu falei pra vocês, e com certeza, vocês também já viram, então, mano, eu desafio vocês também, velho, se vocês se assustarem, tem que deixar o like, e se não se assustar, tem que deixar o like também, demorou? Então, tem que deixar o like de qualquer forma, então deixa o like. Já liberou pra gente aqui, vamos pegar nossa mãozinha azul, e olha só, já estamos liberados com a nossa mãozinha, e agora já vamos abrir a nossa portita, essa portita que a gente já vai dar de cara com o Huggy Huggy gigante, galera. Vambora, olha só ele aí, ixi, não assustei com você, Huggy, eu sei que é você, cara, eu sei que é você, confesso que eu estou um pouquinho arrepiado, toca aí, mano, toca aí, mano, vamos lá, vamos liberar aqui nossa chavinha, olha a chavinha, como é que ele já liberou na mão dele. Peguei, 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 licença, 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 onde é que é mesmo? Acho que é pra, aqui ó, aqui a porta, estava caçando a porta pra poder abrir, vambora, isso, boa, e agora ele vai sumir, aqui sim, missi já aparecendo, ai meu Deus, ai meu Deus do céu, estou nervoso, hein, estou bem nervoso, hein, galera, mas tá, vambora, mano, eu confio em mim mesmo, aqui, ele tá ali, olha só como é que ele some rápido, mano, ele some muito rápido, galera, não faz nenhum sentido de ir tão rápido que ele some, mas tudo bem, vamos lá, vamos abrir aqui nossa portita, caraca, a gente vai zerar o jogo bem rápido, né, mano, olha assim a mão dele, olha só a mão dele, assustadora, assustadora a mãozinha dele, assustadora, mas eu não vou assustar com você, Huggy, não vou assustar com você, porque eu não sou fácil de se assustar. Tremi um pouquinho, confesso que eu tremi um pouquinho, mas não, não assustei com você, Huggy, dessa vez, dessa vez, Huggy, cadê nossa fitinha aqui, tem que ver a fitinha, não, velho, ai, esse som é bizarro, né, família, ai, é bizarro, nossa, na live a gente demorou tanto pra poder atravessar isso aqui, agora eu tô conseguindo fazer tudo bonitinho, tudo rapidão, vamos ver aqui, vamos pegar aqui nossos itenzinhos, mano, estranho, porque era aqui que aparecia e parece que... O item se espalha em lugares aleatórios, família, isso eu não esperava, caraca, ele se espalha real em lugares aleatórios, ele, tipo, ai, tá vendo, olha só onde é que eu tô achando os objetos, bem complicado, hein, ai não, hein, Pop Playtime, vocês jogam completamente em coisas aleatórias, é isso mesmo? Caraca, por essa, eu não esperava, a galera falou pra poder olhar pra cima, olhar pra baixo, pros lados, vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui, alguma coisa, olha a cabeça desse boneco, que bizarro, que estranho, mas tá, vambora, caraca, cadê isso, mano? Ah, tá, achei mais um ali, mais um, falta uma, falta uma peça apenas, ou não, né? Vambora, vamos abrir isso aqui, e cadê a última pecinha? Última pecinha, cadê? Última pecinha sumiu, gente, eu tô achando que eu vou zerar o Pop Playtime o mais rápido do mundo, o mais rápido, será que acabou? Cadê? Eu achei que acabou, mano, vamos ver Não, falta o verde, eu não achei o verde ainda, real, eu não achei o verde, ai meu Deus, cadê o verde? Olha só o verdezinho, ah, ali ó, tá ali o verdezinho, achei galera, vambora, agora é só voltar lá pra cima, pra gente poder terminar de ativar a nossa garra, e meu Deus, gente, já deixa o like, mano, deixa o like Eu tô de boa até agora, não me assustei, entendeu? Eu tô aqui com essa voz assim, mas é porque vocês sabem que essa fábrica é completamente bizarra, mas eu não estou assustado Eu estou de boa, tá vendo? Agora vai liberar a nossa mãozinha vermelha, e olha só, traz esse pra gente, traz aqui pra gente, cigarrinha, bora minha filha, traz aqui pra gente, vambora Não estou assustado, eu não assustei até agora, então o vídeo continua, continua, ae, tia, vambora Agora sim, as duas partes estão completas, galera, completinhas, e agora já abre isso aqui, não pode entrar, mas a gente é o que? Teimoso, a gente vai entrar A gente é desses Escorrega A porta Por que que não entra, porque tem que entrar de ladinho, né, Biel? Aí fica complicado você pensar, né, Biel? Já jogou o jogo um monte de vezes, e agora não lembro Eita! Passa por aqui, então, ó, por trás, ó, passa por trás, a gente tem que ligar o 1 e o 2 1, vamos ligar o 1 Calma aí, a gente tem que passar A gente tem que passar por aqui É isso mesmo, confere Pelo poste de luz Aí, passei errado, família Passei errado, passei errado, vamos de novo, vamos de novo Na real mesmo, gente, a gente tem que passar por aqui, ó, tava esquecendo, ó, passa por aqui pelo meio Liga lá, pá, passa aqui Pelo postezinho de luz, acendeu É isso, vem pra cá e Pum Oxi Ué Aê, ó Ligou, eita, ligou uma esteirinha, vambora Vambora, ligou nossa esteirinha Até agora eu tô de boa Não estou assustando, só falei, eita, tá? Só eita, não falei mais nada Mais nada, o Hug não vai me assustar Porque eu tô de boa Não me assustei Deu uma arrepiadinha? Dei, mas não me assustei Se ele estivesse gritando, eu teria assustado Eu teria perdido o desafio Eu não perdi, tá de boa Vou cair alguns lixos aqui Aí Uh, e agora, fi É agora, galera É agora, galera Que ele aparece aqui, ó Ai Mano, essa música é muito bizarra Mas olha só O que tem sido aqui Ninguém sai daqui sem brinquedos Ninguém sai sem brinquedos Ah, tá vendo? É que bonitinha essa fábrica Como é que era antes De ela ser amaldiçoada pelo hack Hack Bom, galera, nós temos então aqui que subir Pra poder ligar lá Tudo bonitinho, né? Pra poder funcionar nessa máquina de brinquedo Que faz o brinquedinho Ai, que bonitinha essa fábrica, gente Ah, é muito bonitinho Tem fita cacete? Não quero Não queria mesmo Eita Quase que eu vou de base, tá? Quase que eu vou de base Vambora Esse aqui Tem que puxar assim Aqui Entrou aqui Puxou Puxou Não tá puxando Hein? Por que não está puxando, hein? Hein? Ah, tá Porque não é aqui Peraí Calma aí Não, não é assim não É aqui Aqui Não, não é aqui também não Não é aqui também não Eu tô confuso, hein? Tô confuso É aqui Aqui Puxa pra lá, meu filho Vai, puxa Puxa Força Força Então não Então não é assim Então não é assim Vambora Ai, gente Eu tô confundindo Ah Cai Vamos lá, gente Tentar de uma maneira diferente aqui Vamos passar por aqui, ó Deixa eu dar a voltinha aqui Pá Aí já puxa aqui Puxou Boa É isso Esquece E agora vamos passar aqui Aqui não Vou passar aqui mais perto, né? Mais perto Pá Aqui Pá Isso aí Pá E Bum Ih, rapaz Ligou Ai, ligou Deu uma arrepiadinha Deu uma arrepiadinha agora Mas ligaram Ligaram tudo bonitinho E a gente tem que apertar o botãozão lá embaixo, família Ai 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 Sem mais delongas A gente já sabe que o Huggy vai aparecer ali Então a gente não precisa ter medo dele, né? Não precisamos ter medo Ó Que isso Eu machuquei minha perna Por que que eu machuquei minha perna? Não tem nem perna Aqui Eu tô olhando pra baixo Não tem perna Aperta aqui E dá um sustinho com isso aqui, ó As máquinas ligam, ó Ligaram Nossa, que estranho, velho Estão se ligando, ó Boa É isso Agora a gente tem que puxar as nossas alavanquinhas Alavanquinhas Boa Alavanquinha Boa Alavanquinha É isso Agora monta nosso brinquedo bizarro Aqui vai Bora Quero ir junto Posso ir junto? Não, volta aqui Volta aqui Não tem como Ai Olha, a gente nunca tinha visto esse processo aqui de perto, né gente? Nunca tinha visto Olha só Que bizarro, mano A passadinha tá lá Eita Tá boquinha fechada Ó O que que a gente faz? Aqui Deixou Ó Colocou a cara do boneco A cara do gatinho O poder tá fechado? O poder tá fechado? Ok Não, tá meio que aberto Ah, ele já passou pra lá Passou montado Montadinho E agora Olha o olho aberto Agora eu passo pro scanner E esse scanner Vai liberar o nosso gatinho Gatinho Bonitinho Oxe Achei que ia vir dois Pô, ali Pô Mas tá Vambora Vem a gatinha Vem a Papai tá esperando aqui Uh, bonitinho Aê Bom, pegamos E aí Essa porta aqui vai abrir, galera Então a gente tem que ficar esperto Com o Hug e o Hug A gente tem que colocar o nosso brinquedinho aqui Colocamos o nosso brinquedinho aqui Agora a gente não pode assustar, rapaziada Não podemos Assustar Vamos lá 3, 2, 1 De boa De boa É isso, Hug Tchau, meu filho Nossa Confesso que dá uma arrepiadinha Dá uma arrepiadinha Ai, meu Deus Não podemos assustar Não podemos assustar com o Hug Correndo Ai, sai, capeta Não, não assustei, não Assustei, não Assustei, não Não, não assustei Não, não assustei Não 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 assustei Não assustei Não 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 assustei Não Ah Mano Eu tô arrepiado Real, mano Assustei O vídeo acabou É isso, deixa o like Deixa o like, se inscreve no canal Perdi o desafio O vídeo vai ter que acabar É isso Um beijo Valeu E... Peguei aqui Ó, ele bugou Ele bugou Bugou Esquisito